Aquele seu amigo mais inteligente da sala de aula possui características totalmente específicas dele mesmo. Você talvez já deve ter reparado. Ou quem sabe você seja esse aluno, não é? Pessoas inteligentes acima da média são assim. A gente consegue identificar não só com o teste de conhecimento, mas também com suas manias, seus hábitos e habilidades diferentes, traços físicos e exclusivos da personalidade e vários outros fatores. E isso é a ciência que diz. Quer aprender como identificar de longe uma pessoa inteligente? Será que você é uma delas? Eu sou a Thalita Flores e hoje te apresento 6 características que as pessoas super inteligentes possuem. Número 1. Interessados em aprender tudo. Pessoas inteligentes gostam e estão sempre procurando conversar com novas pessoas. Elas são interessadas a aprender cada vez mais de tudo. E acreditam que é importante ficar atentos ao ouvir uma outra opinião, uma outra pessoa para saber suas experiências, conhecimentos e assim desenvolver uma inteligência emocional, o que é essencial para atingir o sucesso. Os inteligentes não se fecham, por isso abra a mente. Número 2. Somente a verdade. Esses seres de inteligência acima da média gostam sim de novas oportunidades, novas ideias, novos assuntos, mas tem um porém. Tudo precisa ser verdade. Tudo. Quer ver um inteligente irritado? Duvide dele. Não tenha certeza do que ele fala. Questione. Vai ver só a irritação da pessoa que dedica sua vida estudando e levando dados para alguém chegar e duvidar do brilho da sua estrela. Número 3. Sem arrogância. Pode notar que pessoas que acham que sabem de tudo são bem arrogantes. Os inteligentes claramente não são. Eles sabem que são inteligentes e sabem também que nunca vão saber de tudo, que estão sempre aprendendo. Ele tem a consciência da quantidade de coisa que ainda não conhece e que vai conhecer. E eles também não têm medo de serem sinceros e falarem livremente que não sabem de algo. Número 4. Bons questionadores. Para encontrar a resposta certa, é preciso fazer a pergunta certa. Certo? As pessoas inteligentes desafiam até a si mesmo em seus pensamentos até quando vão elaborar suas dúvidas e perguntas e questionamentos muito bem feitos. Número 5. Adaptações. Nos mais diferentes ambientes e contextos, os inteligentes se adaptam super bem. Eles são flexíveis e estão sempre tentando dar o seu jeitinho. Estudos psicológicos mostraram que ser inteligente estará até ligado à capacidade de mudar o seu próprio comportamento com eficiência para lidar com algo novo. Número 6. O que a ciência diz? A ciência tem muitas respostas em relação aos inteligentes. Os estudos curiosos com respostas mais curiosas ainda apontaram que os inteligentes costumam ser magros, altos, canhotos, possuírem gatinhos de estimação, ser o irmão mais velho, beber álcool regularmente, são bem-humorados, politicamente liberais, muito preocupados e que aprenderam a ler seu. Concorda com isso? Todas as pesquisas foram feitas por universidades na Noruega, Estados Unidos, Irã, Japão, Escócia, Canadá e Londres. E aí, você é uma pessoa inteligente? Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!